Ela vai dar uma estrelinha Ela vai dar uma estrelinha Ela não vai conseguir não Não vai, de jeito nenhum Meu desafio Muito bem Maria Luísa Foi uma estrelinha Eu vou dar uma estrelinha melhor Malu, você percebeu que você caiu dando deb Caralho Ela caiu, ela fez a fila Agora caiu em pé Agora deu certo Agora deu certo Agora deu certo Deu certíssimo Lindíssimo, estrelou tudo Na primeira que vale, eu vou editar o vídeo Não vai ter essas outras, só vai ter a primeira Filha da puta O nome dele vai ser o vídeo que Malu morre dentro da estrelinha Aí bota tudo Bota tudo em preço branco no final E agora vai terminar com um Doce no cabelo de casa Não Calma, deixa eu pausar o vídeo agora Calma, onde é que causa aqui? Ainda tô com sua luz, puta que pariu